Música Chegamos no shopping, né? Olha a Arielle aqui Aí ela já viu o que? Já viu o boneco do Enaldinho É o Enaldinho, filha? Menina, essa menina sabe tudo mesmo, viu? Olha De todos os youtubers Olha o look dela Ó E paramos aqui na Americanas Porque hoje vamos almoçar aqui, né filha? Tem o Enaldinho Tem O Lucas Neto O que tem o Lucas Neto? Essa é a Jean Neto, né? Tem a Maria Clara também Tá linda a Maria Clara Cada um Vamos ver o que tem de chocolate Pra gente comprar Quem é esse? É É Ele vai gostar muito da escola Ele é o mais popular da escola Mais popular da escola? Sim Ah, tá bom Bora lá Vamos ver aqui As promoções Né, Ares? E esse reclipe aqui Que a tia Fabiana deu Olha que coisa linda, gente Da Minnie Olha que lindo Bora Vamos lá Vamos escolher algum chocolate Pra gente, né? Gente, da Americanas Decidimos vir primeiro aqui Que eu vim trocar Uma sandália, gente Olha o que tem É um carro da Barbie, né? Acho que é Ah, acessório É lindo, filha Ah, já tem muita sandália Ele tem muita sandália Tem sandália que nem usou ainda Ah, só queria por conta do carro, né? Aham Ah, eu tô aqui, ó Eu escolhi três modelos Pra poder trocar É pra minha sogra Que o tamanho veio um pouco maior Aí eu vou ligar pra ela E perguntar qual ela quer Eu achei essa daqui linda Perfeita Essa daqui é bem leve, gente Leve mesmo Achei linda, linda, linda Deixa eu colocar aqui no pé Aí Olha Como é bem leve Pra usar no dia a dia Perfeita Aí ele tá ali brincando, né? Aí vamos almoçar daqui a pouco E por último Passamos na Americanos Pra não ter que carregar peso Aí meu marido tá ali Olhando umas sandálias ali Pra ele A gente tá na Na Estúdio Z Tá vendo que linda de menino Ou de menina, né? Quem quiser usar, usa Mas é linda mesmo Ah, filha É a sacola que já vem com Com a sandália Eu acho que é assim, né? Que funciona É Linda, perfeita Então Deixa eu ir ali E vou ver se eu consigo Fazer uma ligação de vídeo Pra ela escolher Uma pantufa Hum Essa Arielly, viu? Gente, já chegamos Demorou muito, não foi, filha? Tá Arielly aqui Nem esperou, filha Pra mostrar o prato E tu não pegou um de Nutella Com morango ali? Sobremesa? Papai, infelizmente Teve que sair, né, filha? Ligaram pra ele De última hora Ele vai Ele, assim, acho Que a secretária Esqueceu de enviar pra ele Que tinha cirurgia hoje A sorte que a gente Tava aqui no shopping O bloco cirúrgico Fica aqui no shopping Aí ele foi Do jeito que tava, gente Nem almoçou, né? Aí a gente vai comer Aqui agora Terminamos aqui, ó Tá Arielly comendo O empanado dela Morango com Nutella, né, Aris? Bora ver se ela vai comer, gente Porque ela diz que gosta de sushi Aí fica enrolando Enrolando e não come, né, Aris? Tu comece quantos camarão empanado? Dois Dois camarão empanado Esse é o terceiro E o rolinho primavera, né? A batatinha Aí, depois que Comer minha sobremesa Eu vou brincar Ai, mamãe vai gravar, né? Gente, eu peguei ali no Peeway Tá vendo? Ali Só que eu não aprovei muito, não Eu achei que os Os sushi vieram muito frios O empanado muito frio É, a batatinha A batatinha tava fria também Não foi, filha? Então, assim Eu não gostei, não Eu prefiro do outro shopping Tava murcha Eu gostei diferente Que ela chama É porque tava com o queijo ralado Aí, tava murcha Eu não gostei muito, não Então Acompanha aí Fiquem ligadinhos É o que, Aris? Eu gostei bastante Até esse empanado dela Que ela tá comendo Ele tá frio já Então, assim Tava cheio de coisa lá E frio Não tava com aquela crocância, né? Então, assim Eu não aprovei não, viu? Eu prefiro aquele lá Do outro shopping Que a gente vai Ali é sempre quentinho O rolinho de primavera Tava bom É, mas a gente tá No outro shopping, né? Tem outro Tem no estilo natal também Só que a gente Eu Vim aqui nesse, né? Então E a comida não é barata Porque é por peso Né, Aris? A Ariella agora vai experimentar O sushi doce Aí ela disse que ia experimentar Pra ver se tinha gosto Tu tá pedindo Pra comer sushi? Vê como ela é Mãe, eu quero sushi Eu quero sushi Eu quero comer sushi Ela fez eu comprar o sushi Pra comer Não como Só como os empanados Aí eu peguei esse daí Doce pra ela Agora não quer comer Vai É gostoso Não Eu pensei que eu tenho Sousa Mas não sei Não Eu ia comer outra coisa Eu ia comer outro prato Vai Dá uma mordida aí É gostoso Vai Tem morango Tá vendo? Vai mulher A galerinha quer ver Não vai comer não Por que? Tu não vai comer não Ah, eu não acredito não Tu fez eu comprar E não vai comer Eu paguei caro Viu-se? Morde com tudo É gostoso É doce Tipo um bolo Essa Ariella é chata Viu? Não vai comer não? Eita Ariella Pronto Gente A Ariella Não comeu o sushi Não quis Eu que tive que comer Falei pra ela Que não vou mais Comprar a comida Aí tá agora Aqui brincando Com a coleguinha Coloquei ela pra brincar No brinquedinho De sempre mesmo Como vocês já sabem Oi Oi Ai gente Ai pronto Pra ficar brincando Uns 20 minutos Né? Tá ali Aí depois Vamos tomar um sorvete Papai continua Ainda em cirurgia Tá gente? Então acho que ele vai sair Lá pras 6 da noite Acho que a cirurgia Vai demorar um pouco Ó Ela vai brincar Ela arrumou Uma amiguinha E tá ali Sentei aqui No banquinho Que tem Pra poder ficar Melhor, né? Aí daqui Eu fico Observando ela Ó Colocar um zoom Pra vocês verem Tá ali pulando Tá vendo? Pra eu não ficar Em pé ali Né, gente? Então A atração dela É o pula-pula Gente A gente tá aqui agora Na lojinha da Fini Tá? Ah, eu tô escolhendo Umas coisas Para a Riele aqui De baseball Acho que é chiclete, filha É Tem coisa que ela quer, gente Que é a mais vantagem Comprar na 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 Americanas Ó Tem um avião, filho Eu acho que é uma baleinha Aqui, ó Tá vendo? Ela vai escolhermos aqui E eu mostro pra vocês O que foi que ela escolheu Tem essa aqui Esse aqui é uma Corujinha Gente Gente, vocês querem que eu saque Esse aqui é o Esse aqui é do Harry Potter Ah, tá Entendi Do Harry Potter A Riele pegou uns aqui, gente Ó A gente veio Gente, eu vou comer um, né? Vai experimentar, né? Ela pegou aqui Variado Tem esse aqui Eu peguei do Harry Potter Tem esse Esse aqui é o chapéu do Harry Potter Né? E o sorvete Tá difícil hoje Porque aqui Só tá aceitando dinheiro Tá tudo fora do sistema Aí a gente Foi no Mac Fui no Burger King E não conseguimos, né? Porque eu tô com dinheiro Mas é pouco Então eu queria pagar no Pix Ela tá aqui Experimentando Vai escolher o qual, filha Vai Vai Pegar esse? Eu acho que eu vou pegar um pra mim Deixa eu ver Vou pegar Um Boné do Harry Potter É Tá Vou pegar esse aqui Dose de morango Esse é chiclete Vai, machinha Prontinho, gente Pedi aqui, ó O sorvete O McFlurry Acho que foi diamante negro Né? E a Ariel tá aqui já Se lambuzando Né, Ares? Saímos do shopping Estamos aonde, Ariely? Do Atacarejo Atacadão Estamos A gente tava Do Atacarejo Mas a gente Foi Fomos no Atacarejo Mas não encontramos O que a gente queria Então a gente veio Pro Atacadão E estamos aqui Comprando só uma besteirinha Né? Maçã Massa de tapioca Não A gente veio procurar Frutas Né, Ariely? É bem rapidinho Bem rapidinho mesmo Eita, que esse QE D'Ariely tá difícil Né, Ares? É, se você falar No meu Aí eu não vou Bom, gente Chegamos em casa A Ariely achou Temido QE D'Ariely Né, Ares? Tá gostoso? Sim, vou comer Eu cortei ali pra ela Tem mais ali, ó Acabou que a gente Não ia comprar nada, né? E acabou comprando Bastante coisa Então a gente vai Finalizar o vídeo Por aqui Né, filha? Deixe o seu Like Deixe o seu E se inscreve no canal E beijinhos Até a próxima